Muito boa tarde Moreira Lopes, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde, internautas do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710. Novamente a gente recebe o doutor Guilherme Mariano, delegado de Polícia Civil aqui de Manhuaçu, Moreira. Doutor Guilherme, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, estamos à disposição de vocês aqui. Normalmente a gente está falando sobre golpes, estelionatos, esse tipo de conduta praticado principalmente no mundo virtual, Moreira. Os recursos digitais, como todos nós sabemos, facilitaram a vida de muitas pessoas, mas também infelizmente abriram caminhos para que criminosos aproveitem esses dispositivos para aplicar golpes. a exemplo do PIX, pagamentos digitais, as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, nada escapa à ação dos estelionatários, que são cada vez mais sofisticados nas suas ações criminosas. Não é mesmo, doutor Guilherme? Infelizmente, nesses últimos anos nós tivemos um aumento expressivo dos golpes aplicados na população e realmente através desses aplicativos. A questão do PIX, a pessoa ficar muito atenta na hora de fazer o PIX, prestar muita atenção, pagamentos de boletos, conferir o beneficiário, conferir o número, ficar muito atento. E através desses anúncios, seja Facebook, seja Instagram ou mesmo por WhatsApp, anúncios que tenham valores muito abaixo do valor de mercado. É importante a população realmente desconfiar e ficar atenta, porque é através desses aplicativos que os golpes estão sendo aplicados aqui na população. E como a população pode se defender e também se prevenir para não ser vítima desses indivíduos, doutor? Eu falo muito, volto a dizer como estava falando antes, é a população ficar atenta. Eu peço sempre para que desconfiem, é importante desconfiar de valores que não são aqueles praticados pelo mercado. Nós temos aí diversas propagandas de um produto que, a princípio, custa em média nos estabelecimentos comerciais R$100, a gente vê por R$50, R$40. E muitas das vezes as pessoas vão naquele anfã de comprar com um produto barato e acaba caindo no golpe. Então é importante a população ficar muito atenta e desconfiar. Quais os principais tipos de golpes registrados pela Polícia Civil de Moivoso? Nós tivemos um aumento muito grande naquelas vendas de veículos através de anúncios com valores muito abaixo da tabela FIP. Tivemos aí que teve um período que os veículos estavam até acima da tabela e as pessoas comprando 20%, 30% abaixo da tabela FIP. Então foi esses aí. Tivemos também questões de mensagens no WhatsApp. Pessoas se passando por um familiar, conseguem colocar a foto de determinado indivíduo falando que trocou de número, pedindo para fazer depósitos. Então é importante, nesses casos, principalmente do WhatsApp, tentar fazer contato por vídeo ou por áudio. Falar assim, deixa eu te ligar, deixa eu por vídeo ou por áudio, para confirmar se é a pessoa antes de fazer qualquer pagamento. Doutor, vítimas de golpes em redes sociais, aquela pessoa que tem seu Facebook, seu Instagram, ou mesmo o WhatsApp também hackeado, eles podem recuperar perfil com a ajuda da Polícia Civil? Sim, eu sempre oriento essas pessoas que porventura tenham o perfil hackeado, invadido, que até através desses perfis, muitos deles são aplicados os golpes, procurar imediatamente a Polícia Civil, que a gente tem uma cartilha orientando como fazer para recuperar o WhatsApp, Instagram, o Facebook. Então procura a delegacia, nós vamos fazer o boletim de ocorrência e orientar para recuperar esses aplicativos. O número de casos de estelionato, doutor, das mais diversas naturezas registradas constantemente nas delegacias de Polícia Civil devem fazer com que as pessoas fiquem mais atentas e também desconfiem de negócios extremamente vantajosos, como o senhor falou, sejam eles pela internet ou pessoalmente. Isso, essa questão da gente estava falando dos golpes dos veículos, muitas das vezes eram um terceiro que uniam duas pessoas, o vendedor e o comprador, as pessoas até pessoalmente, presencialmente, caíam nos golpes. Então é importante para a pessoa ficar atenta, seja no mundo virtual ou pessoalmente, para que não caia nesses golpes. Doutor, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Ronda 710, trazendo essas dicas importantes a respeito de estelionato, porque as pessoas que se tirem lesadas, elas podem procurar também a Polícia Civil? Isso, a gente sempre está conversando sobre esses assuntos, é importante realmente alertar a população e falar que a Polícia Civil está à disposição no estado de Minas Gerais inteiro, se porventura cair em qualquer tipo de golpe, não deixa de procurar a gente, porque a gente precisa da representação da vítima, a gente precisa que a vítima venha à delegacia, relata, a gente colher a representação para dar andamento às investigações. Obrigado ao doutor Guilherme. Só lembrando aqui, o doutor Guilherme falou sobre a cartilha, quem quiser acessar essa cartilha que o doutor Guilherme mencionou, é só entrar no site da Polícia Civil de Minas Gerais, policiacivil.mg.gov.br. Essa cartilha tem cerca de 30 dicas para você evitar golpes de estelionato, seja no mundo virtual ou também pessoalmente. É bom você dar uma conferida para evitar cair nesse tipo de golpe que cada vez mais tem sido comum aqui em Manhoaçu e região. Moreira, a gente vai terminando o Ronda 710 por hoje, retornamos na próxima segunda-feira.